Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um AgroMeeting, organizado pelo Espaço Visual e com apoio dos mídias Voz do Campo. Este é o nosso evento online, que realizamos semanalmente, às quartas-feiras, pelas 21h. Este espaço tem por objetivo reunir especialistas, empresários, que nos vêm relatar suas experiências e interesses nos diferentes setores de atividade no âmbito agrícola, agroindústria e turismo. O Espaço Visual é uma empresa que labora nestes setores, ajudando seus clientes a concretizarem ideias e negócios, prestando serviços na área das candidaturas, fundos comunitários, na formação profissional certificada, na gestão de empresas e nos recensamentos. Hoje o tema que está em debate é a agricultura biológica em Portugal, o presente e o futuro. É conferencista convidado, Jair Jair Ferreira, licenciado em Engenharia Florestal pelo TAD, pós-graduado em Produção Agrícola Tropical pela Luísa e pós-graduado em Agricultura Biológica pela Escola Superior Agrária de Coimbra. Ao longo da sua vida profissional, Jair se deu vários cargos como técnico superior do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, diretor técnico da empresa Parques Sintra, Montes da Lua S.A., foi membro de direção da Liga dos Amigos de Jardim Botânico Tropical e desde 2021 é vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Agricultores e Exerimento Rural e membro da Direção da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. Atualmente exerce funções como Presidente da Direção da AgroBio, Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, Presidente da Direção da Federação Portuguesa de Agricultura Biológica e Presidente da Direção da AgricupBio. Boa noite, engenheiro, muito bem. Boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite por estar aqui para partilhar um bocadinho sobre o presente da agricultura biológica e o futuro e quais são, na perspectiva da AgroBio, os cargos também exercem nas suas organizações, a perspectiva de como é que a agricultura deve evoluir do ponto de vista para o futuro cá em Portugal e também dar uma projeção dentro da União Europeia. Muito obrigada. Muito obrigada, eu. É um prazer estar aqui, muito obrigado ao Espaço Visual pelo convite que fizeram. Aquilo que eu vou falar, eu tenho uma apresentação que vou partilhar e depois vou tentar ser o mais rápido possível e depois abro-se um espaço a fazerem e colocarem questões, que eu até prefiro que coloquem questões, mas pronto, é necessário de facto enquadrar aqui e dar aqui a nossa perspectiva de como é que a agricultura biológica hoje está em Portugal e quais são as perspectivas futuras da própria agricultura biológica e nesse sentido eu vou fazer, então, partilhar aqui uma apresentação e vamos começar já por aqui. Depois vou tentar ser o mais rápido. Então, começamos mesmo pela própria associação, a Agroviu, dar aqui alguma informação sobre a própria associação. Portanto, é uma organização criada há 36 anos, tem cerca de 8600 membros e o trabalho dela vai desde os consumidores aos produtores, processadores, mercados, o lobbying político também e, portanto, no fundo é uma associação sui generis em Portugal que cruza a agricultura, o ambiente e a defesa do consumidor. Portanto, isto é único e dá aqui, enfim, um potencial, um enquadramento, muito o que nós fazemos de facto é nestas três vertentes, embora seja mais conhecida por uma associação ligada, obviamente, à agricultura e à agricultura biológica. E podemos passar já para alguns números sobre a agricultura biológica e comparando até com a agricultura europeia. Neste momento, em março de 2022, com base nos dados que estão num portal novo que se chama produçãobiológica.pt, um portal do Ministério da Agricultura, nós temos cerca de 726.195 hectares e cerca de 13.171 produtores. O que corresponde a uma sal, superfície agrícola útil, de cerca de 18% e, comparativamente com a União Europeia, nós temos números que não estão tão atualizados como os nossos, mas são os que estão disponíveis através do Eurostat. Temos 14,7 milhões de hectares em agricultura biológica na Europa, na União Europeia, e corresponde a 9,1% da superfície agrícola útil. A área em agricultura biológica em Portugal, os 726.195 hectares desta área, dois terços estão em conversão para a agricultura biológica. Mais à frente falarei um bocadinho sobre esta ideia da conversão e da importância que têm estas áreas em conversão. Porém, nós temos uma realidade que não podemos negar, que é o facto de toda esta área que nós temos em agricultura biológica, 73% corresponde a pastagens, prados, forragens, culturas arvenses, e, de facto, só cerca de 25%, 26%, 27% corresponde à produção que tem a ver com o consumo humano direto, isto é, legumes, frutas, luminosas, frutos secos e outros produtos. E isto, de facto, no fundo, transmite uma realidade que é nós temos que importar muitos produtos para o consumo humano quando pretendemos ter produtos biológicos à nossa disposição. E isto, no fundo, reflete, no nosso entender, uma falta de informação e de perspectiva do próprio mercado, porque, vamos pensar assim, quem faz pastagens, prados e forragens, o que seria expectável é que tivesse produção animal em modo biológico e que eles tivessem no mercado, o que não é verdade, ou seja, a esta área imensa, como eu disse, em pastagens, forragens e culturas arvenses, corresponde muito pouco à carne biológica no mercado. Isto também, por trás, estão obstáculos e dificuldades na própria valorização da carne biológica, o que, no fundo, o que acontece é que estas áreas que estão em produção animal, os animais, no final, são vendidos como convencionais. Esta é que é a realidade, grande parte dos animais. E, por outro lado, não podemos ignorar que, apesar deste momento, termos tido um boom, um boom de crescimento da própria agricultura biológica, em superfície, em número de agricultores, no último ano, porque isto é um salto de 2020 para 2021, até o fim de 2021, mas continua a crescer, porque, no fundo, isto para dar uma ideia, dobrou o número de agricultores, de produtores em agricultura biológica, entre 2020 e 2021, final de 2021, assim como dobrou, mais dobrou a área que estava em agricultura biológica. Mas isto, no fundo, reflete as medidas agroambientais que abriram em 2021, no início entre fevereiro e abril de 2021, e tal era o interesse e a expectativa relativamente a desenvolverem, a experimentarem, a produzirem agricultura biológica, que houve, de facto, uma grande adesão de agricultores. Uns já faziam agricultura convencional e estão em conversão, ou seja, de mudança da agricultura convencional para a agricultura biológica, e outros estão a ter novos agricultores. Mas, de facto, o que aconteceu antes é que nós temos aqui 5 anos sem apoio, ou seja, falo das medidas agroambientais, abriram em 2015 e não abriram mais durante esses anos todos, até, de facto, 2021. Ou seja, o que isto quer dizer é que, de facto, nós já podíamos ter um desempenho ainda maior em termos de áreas em agricultura biológica, e, de facto, o facto de não ter havido apoios durante vários anos para novos agricultores, novas entradas de pessoas que queriam fazer agricultura biológica, foi um travão para o crescimento da própria agricultura biológica, é um facto. Porém, também, por vezes, no investimento, existem políticas erradas e até enganadoras. Eu nunca posso esquecer, numa medida que abriu, em dado momento, o que dizia investimento em agricultura biológica, e depois o que acontecia é que possibilitava lá dentro, quando nós íamos ver o detalhe das possibilidades, uma série de outros agricultores que tinham áreas mistas, que podiam fazer até quase mais outra agricultura do que propriamente a agricultura biológica. Quando expliquei, na altura, à senhora ministra qual era esta medida, ela até ficou espantada, porque, de facto, por vezes há medidas que parecem que são benéficas, mas, no fundo, proporcionam outro tipo de agricultura. E isto era um facto. O outro é o facto também de nós termos cada vez mais um mercado em crescimento, ou seja, de procura de produtos biológicos, mas, por outro lado, falta a produção nacional, e por isso é que importamos muitos produtos biológicos. Sobretudo transformados, em que é quase esmagadora a importação, provavelmente mais de 90% é importado, em termos de produtos transformados. Já legumes e frutas, há maior produção nacional e maior incorporação para o consumo direto. Porém, mesmo assim, é escassa a produção e há uma necessidade crescente de frutas e legumes e de outro tipo de matérias-primas, como, por exemplo, cereais, arroz, leguminosas, para, por exemplo, a agroindústria. Não podemos esquecer que hoje nós não temos só pessoas consumidores interessadas em consumir diretamente legumes e frutas, mas temos cada vez mais pessoas interessadas também em consumir produtos transformados, e já agora de origem nacional, e é um facto que as empresas da agroindústria portuguesa estão cada vez mais interessadas em ter também elas no seu portfólio produtos biológicos. O último, dos últimos que eu tenho conhecimento, é, por exemplo, a Compal, que lançou há muito pouco tempo um sumo em tetrapaque biológico. E sei que vai lançar brevemente também, em garrafinhas mais pequenas, o outro sumo. E, portanto, isto é um dado de uma das empresas mais conhecidas em Portugal, da indústria da alimentação, que estão interessados, de facto, em apostar no biológico. E, portanto, há aqui um objetivo claro, que é que temos que substituir as importações crescentes por produção nacional. Ora, e o que nós queremos é que este crescimento de área corresponda a uma efetiva produção ligada àquilo que mais querem os consumidores. E nós há vários estudos sobre isso, e os estudos que existem relativos ao interesse dos consumidores em produtos biológicos, claramente há uma preferência por legumes, frutas luminosas, frutos secos, laticínios biológicos, carne biológica. E, portanto, assim, por esta sequência, e, de facto, temos que apostar muito. E também há aqui uma oportunidade, não só do ponto de vista do mercado nacional, mas também do mercado interno europeu, que é também um mercado necessitário, que importa muitos produtos fora da Europa. E, portanto, há aqui, também aqui nos legumes, nas frutas, para além dos produtos clássicos, pronto, e já tem um mercado mais competitivo, o vinho, o azeite, há muito interesse também nesses produtos e, de facto, nós conhecemos bastantes produtores ligados ao vinho e ao azeite que exportam, por exemplo. Isso é outra questão que eu quero aqui referir, é que muitas vezes dizem-nos que a agricultura biológica não é competitiva. Ora, se não fosse competitiva, estas pessoas, para além de também abastecerem o mercado nacional, exportam, essencialmente. E, portanto, o mercado de exportação é altamente competitivo. Portanto, a agricultura biológica é competitiva e pode ser competitiva. Aqui um quadro relativamente recente, embora já seja de 2020, do Eurostat, que eu partilho aqui, sobre a área útil, a subfície agrícola útil, dos diversos países da União Europeia. E aqui Portugal aparece, no caso, ainda com, numa faixa, aqui, numa faixa abaixo dos 10%, isto é, de facto, antes daquela, deste último boom, não é, que eu referi, de passagem de 2020 para 2021, com a abertura das minas agro-aumentais. Portanto, nós estamos abaixo da média europeia, mas neste momento já estamos acima, certamente, da média europeia. Este quadro, embora já esteja um bocadinho desatualizado, eu quero, parei aqui, porque quero aqui dizer uma, fazer, falar numa questão que é bastante importante, que é a questão das áreas em conversão. As áreas em conversão dão-nos uma ideia futura das produções em agricultura biológica. Ora, neste quadro, que era de 2018, isto é um quadro europeu que compara as áreas em conversão dos diversos países, Portugal estava aqui abaixo dos 10% da área em conversão. Isto é considerado, quando temos uma área em conversão de menos de 10% do total da área, em Portugal, a área biológica, a agricultura biológica em Portugal, é considerado que tem pouco, tem um fraco potencial de crescimento. Hoje já não é assim. Hoje nós temos dois terços da área em Portugal que está em conversão. Portanto, há um potencial, eu diria, dentro de dois, três anos, de termos, de facto, muito mais produtos biológicos de produção nacional no mercado português e até poder avançar para o mercado europeu. Não podemos também esquecer que estamos, obviamente, na União Europeia e temos todo um enquadramento de políticas que temos que respeitar, temos que nos desenvolver com elas e muito enquadradas, cada vez mais, nas questões ligadas às alterações climáticas, nas questões ligadas, por exemplo, dentro das alterações climáticas, à neutralidade carbónica, há ligadas à questão da biodiversidade, que se tem estado em perda e é considerado um risco muito grande para a nossa sobrevivência, inclusive, se a biodiversidade tende a ser decrescente e se não for também promovida, se não for protegida, vamos ter problemas sérios na própria agricultura, na nossa saúde e, obviamente, no próprio planeta Terra. Portanto, há todo um conjunto aqui de novas políticas, do Pacto Ecológico Europeu, há a estratégia da Quinta ao Prato, mais conhecida do Prado ao Prato, mas nós preferimos esta ideia da Quinta ao Prato, aliás, o Farm to Farm não é diretamente traduzível para do Prado ao Prato, mas foi uma tradução conveniente. a estratégia da biodiversidade e tudo isto aponta, por exemplo, como a necessidade de promover a agricultura biológica e coloca metas relativamente à superfície agrícola útil na própria União Europeia e a atingir, em 2030, já conhecido a ideia, a meta dos 25% da superfície agrícola útil da União Europeia. Temos ainda um plano de ação europeu para o desenvolvimento da agricultura biológica, que é de março de 2011, em que o objetivo principal deste plano é, de facto, levar a que se atinja, em 2030, 25% da sal da União Europeia. E, obviamente, tem diversos objetivos, como estimular a procura e garantir a confiança ao consumidor, estimular a conversão, reforçar a cadeia de valor, os produtos biológicos liderados, pelo exemplo. Enfim, outros instrumentos, e agora de âmbito nacional, e, portanto, nós não temos só instrumentos de política europeia, temos também instrumentos de política nacional que falam na agricultura biológica e recomendam a agricultura biológica. e não foram feitos pela Agrobio, foram feitos por, com contribuição de cientistas, muitas outras pessoas que nada têm a ver com a agricultura biológica. Aliás, eu posso dizer que a Agrobio não foi consultada para nenhum destes instrumentos. Portanto, não há aqui qualquer influência. Há bocado, quando referi em lobbying, obviamente, tento influenciar no sentido de não, no sentido de influenciar no bom sentido. Obviamente, mostrando as razões porque se deve apostar na agricultura biológica e dizer, obviamente, não pagamos nada a ninguém, nem a almoços. Portanto, a verdade é que existem estes instrumentos, como o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, de 2050, e foi até o primeiro roteiro a nível europeu e um dos primeiros a nível mundial, em que tem cá, de facto, objetivos, e fala claramente da própria agricultura biológica, o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal, chamado PRR Nacional, também aponta para que é necessário um estímulo a uma agricultura mais ecológica e sustentável e, quanto à agricultura industrializada, é urgente repensar o modelo. Também tivemos, ao longo dos anos, através de, por exemplo, deste Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, fez diversos inquéritos, o último, eu penso que já vai no terceiro grande inquérito à sustentabilidade, deve estar a sair, mas o segundo, o primeiro e o segundo, apontavam que os portugueses, mais de 50% dos portugueses, queriam consumir produtos mais saudáveis e queriam aceder aos produtos biológicos e, para isso, obviamente, gostavam que eles fossem próximos e mais acessíveis. Obviamente, o contexto atual, em termos políticos, e o caso da política agrícola europeia, é que, de facto, estamos a chegar ao final de todo um programa de discussão da própria política agrícola europeia para um novo quadro comunitário, que tudo indica que vai começar em janeiro de 2023 e houve aqui um longo caminho de discussões e de apresentação de planos. Cada Estado-membro teve que apresentar um plano estratégico para a política agrícola comuns, chamado PEPAC, e também o Estado português apresentou em dezembro, e neste momento está em revisão, ou melhor, está em... recebeu, já depois da entrega da proposta portuguesa, já recebeu uma carta de recomendações da própria União Europeia, da Comissão Europeia, e agora estão a analisar o Ministério da Agricultura, está a analisar essa carta e a responder e a tentar melhorar o documento e a explicar melhor a proposta. Esse documento, que é o PEPACs, que está consultável no site do Gabinete de Planeamento e Políticas, GPP, foi, no nosso entender, tem aspectos positivos, mas tem outro aspecto que tem a ver com as metas a atingir pela agricultura biológica entre 2023 e 2027, que é o prazo de vigência desse próprio quadro comunitário, embora, no fundo, vai sempre mais de dois ou três anos, e esse plano, o tal PEPAC, que é 2023-2027, no fundo vai, esse plano vai condicionar, vai, face a objetivos, com indicadores e metas a atingir, vai, no fundo, dirigir a agricultura biológica, a agricultura biológica também, mas a agricultura nacional, face às políticas europeias e às recomendações da União Europeia, porque nós estamos numa União Europeia onde há todo um conjunto de princípios e de ideias que têm que ser cumpridos nos diversos Estados-membros e objetivos, e, na verdade, quanto o nosso PEPAC é muito pouco ambicioso, eu diria, até conservador, no que respeita ao crescimento da agricultura biológica. Dado que, neste momento, a agricultura biológica, a superfície agrícola já são 18%, e a meta do PEPAC português é chegar a 19% em 2027. Ora, isso não é crescimento do nosso entender, é simplesmente a manutenção, é até ridículo, é o mínimo que posso dizer. Nós já falámos ao Ministério da Agricultura, temos estado em uma série de reuniões, eles apontam que há aí, talvez, os dados da própria agricultura biológica atual não sejam bem, bem, umas grandes desculpas e uma grande confusão, mas a verdade é que os apoios vão continuar para a agricultura biológica e este é o lado positivo que eu vou dizer, é que, neste momento, de acordo com o que está previsto no PEPAC, as medidas de apoio à agricultura biológica vão transitar do segundo pilar, que era o Programa de Desenvolvimento Rural, e vão passar para os pagamentos diretos, primeiro pilar, dentro de um capítulo que se chama Regimes Ecológicos, e lá vai estar o pagamento à conversão e à manutenção. A vantagem de estar neste primeiro pilar, sendo um pagamento direto, é que não depende do orçamento do Estado português, é direto, ou seja, é financiado a 100% pela União Europeia, ou seja, há uma garantia de que esse dinheiro, os agricultores que estiverem inscritos nessa medida, vão ter sempre o financiamento até ao fundo, e abrirá e haverá todos os anos, até ao final do quadro comunitário, conforme está previsto. E ao invés do que aconteceu neste quadro que está a fechar, que abriu a medida agroambiental para a agricultura gólica, abriu em 2015, e depois só abriu seis anos depois, em 2022. Portanto, este é um dos aspectos positivos que achamos, que encontramos neste PEPAC. Para além de acharmos que há uma, percebe-se, há uma aposta dentro da agricultura biológica, por exemplo, na área da vinha, mas não é também, não há nenhuma aposta, por exemplo, na área da fruticultura, que nós achamos que era muito importante, e da horticultura. Portanto, há uma série de falhas, que nós pensamos que possam ser corrigidas, possam ser corrigidas, ainda em sede, agora, desta reformulação do próprio PEPAC, de alguma reformulação do próprio PEPAC, e depois também com a aplicação, e com a construção das próprias portarias, e que haja aqui, algum apoio para esses setores. e, obviamente, também para dois setores que eu acho muito importantes, que têm a ver, por exemplo, com os cereais, e o outro que tem a ver com, por exemplo, as leguminosas. Ora, Portugal é zero em cereais e em agricultura biológica. Aliás, eu não partilhei aqui, mas há uns quadros do Eurostat que eu tenho aqui, onde fui depois recolher aqueles dados, onde há quadros da produção de cereais biológicos na Europa, e Portugal nem sequer conta de todo o quadro, só para percebermos. E também, em termos de legumes, não consta do que a tal é o... Ou seja, é uma produção quase residual face à produção nacional, por exemplo, de cereais ou produção de legumes. E, portanto, há muito a fazer, há muito a crescer, e, portanto, o potencial é enorme de crescimento e o mercado está absolutamente aí. Porém, há aqui também avisos relativamente não tanto à agricultura biológica, mas à forma como nós estamos a desenvolver a agricultura no mundo inteiro e, obviamente, também em Portugal. Não podemos esquecer que, provavelmente, há uma ligação entre alguns dos problemas que nos vão afetando, que vão afetando a nossa saúde, conforme como nós tratamos o planeta Terra. E, em particular, a própria agricultura tem responsabilidade nisso quando utiliza determinado tipo de substâncias, quando desenvolve, por vezes, uma agricultura que não tem em conta a preservação do solo, a qualidade da água, do ar, enfim. E isso tem consequências, e uma das consequências é a distribuição dos habitats, que leva, como há indícios cada vez maiores disso, ao aparecimento depois de zoonoses, pandemias, e, portanto, tudo está ligado. Esta é outra mensagem que eu gostaria aqui dizer. Nós estamos absolutamente ligados como seres vivos que somos ao planeta Terra e tudo o que fazemos a ele, mais tarde ou mais cedo, tem consequências em nós. E, portanto, isto é tudo como se fosse um ser vivo e estamos todos ligados. Aliás, o exemplo que nós gostamos mais de falar em agricultura biológica é a partir do solo. Tudo nasce no solo, tudo surge do solo e também morre. Nós próprios acabamos no solo. E, portanto, é preciso ter esta consciência. Nós não somos uns deuses à parte em que achamos que haverá sempre salvação para qualquer ageneira que nós possamos fazer. não acredito nisso. Não é verdade. Também temos, embora pouco lembrado ou pouco reconhecido, uma estratégia, um plano de ação nacional para o desenvolvimento da agricultura biológica. Isto é um plano que tem 10 anos de vigência, depois está neste momento em revisão e, no fundo, eu recomendo a leitura deste documento, basta ir ao Google ou à internet e escrever Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e chegam a um documento, a uma resolução do Conselho de Ministros, onde tem lá uma primeira etapa, uma primeira fase do documento, é a caracterização da agricultura biológica em Portugal e depois tem todo um conjunto de problemas e dificuldades que estão assinaladas e propostas para ações para corrigir e para fazer com que esses erros sejam corrigidos e possam ser superados. E tem metas e uma das metas que tem, de facto, tem a ver, por exemplo, com as áreas em agricultura biológica e lá tem que, tinha como meta 12% da sal em 2027. Ora, nós já ultrapassámos este valor. Aliás, a Agrobiola, lembro perfeitamente quando foi a construção desta estratégia, propôs, na altura, 20% ao governo, mas que não foi aceito, que achavam que era muito ambicioso e que não se queria um comprometer. Ora, neste momento, em 2022, já estamos nos 18%. Ora, podíamos perfeitamente chegar aos 1000% ou mais. Mas pronto, é o que é e agora vamos ter que rever aqui a estratégia e até alinhada com, obviamente, com o Farm to Fork e, portanto, é isso que está agora em curso também no âmbito da revisão, mas há outras questões ligadas, como disse há bocado, à produção animal, à compressão, há uma série de dificuldades também que existem ligadas, por exemplo, aos mercados, à assistência técnica, à inovação, enfim, tudo isto está nesta estratégia nacional, mas é preciso pô-la em prática. E, sobretudo, uma das questões que nós dissemos na altura ao governo é esta estratégia, um conjunto de ações com cerca de 58 ações devia estar previsto a existência de apoios para a concretização. Há medidas que são meramente administrativas e não necessitam de nenhum recurso financeiro, mas outras necessitam. E, portanto, sempre achamos que esta estratégia tinha aqui de partida uma falha, que era não ter em simultâneo um orçamento previsto para a concretização de uma série de medidas. Vou avançar. Outro aspecto importante e bastante atual é a nova legislação da agricultura biológica europeia, que entrou em vigor em janeiro deste ano e, obviamente, não vou falar aqui na legislação, mas dou aqui uma... um dos aspectos mais importantes no nosso entender é a possibilidade de, para uma estratégia de desenvolvimento rural, local, permitir uma coisa que se chama criação de grupos de certificação. Ora, no nosso entender, este é mesmo algo que se adapta muito bem a muito da nossa agricultura, sobretudo, do centro-norte de Portugal, onde pequenos agricultores, pequenas áreas onde, de facto, se podem juntar em grupo e desenvolver uma agricultura biológica em grupo, com a certificação de grupo e se associarmos a isso. O que está aqui logo por baixo do slide, que é os agrupamentos de produtores multiprodutos, também é bastante recente, foi mesmo uma iniciativa proposta pela AgroBio já há quatro anos, a existência de um novo modelo de agrupamentos de produtores. Agora, com esta ideia do multiproduto, o que é que isto é? É que, nestas organizações novas, os agricultores podem vender todo o tipo de produtos que estejam a produzir, desde um legume ao azeite. Ao contrário do que existe hoje nas organizações de produtores clássicas, elas estão absolutamente setorizadas, existem organizações de produtores para a hortofruticultura, organizações de produtores para o azeite, para o vinho, todas separadas e não esquecendo que uma parte considerável ainda hoje da nossa agricultura são produtores que até têm vários tipos de produção ao longo do ano e, portanto, isso nós achamos que normalmente esses agricultores não têm enquadramento nestas organizações e eu digo estas organizações têm a ver com a comercialização dos produtos. São organizações que têm que o objetivo principal é a comercialização e este é um dos aspectos fundamentais para promover os pequenos médios agricultores que, mais uma vez, são a maioria dos produtores em Portugal e são, claramente, muitos dos agricultores a norte do Tejo, em direção do centro-norte de Portugal e é também onde é a região, toda esta região do centro-norte de Portugal onde o maior número de produtores agrícolas e também em agricultura biológica. Portanto, estas duas ideias que é cruzar a certificação do grupo com o aparecimento, com a criação também de agrupamentos de produtores de multiproduto parece-nos uma excelente ideia para promover em grupo a agricultura biológica e isto tem que depois ter um trabalho de base a nível da dinamização, da sensibilização local, com as organizações, com as associações e, portanto, há aqui um trabalho associativo e de desenvolvimento rural muito importante associado a isto e acho que há aqui uma excelente oportunidade. Outros aspectos são os apoios à agricultura biológica e neste momento nós estamos naquilo que se chama período de transição que decorre nestes dois anos, o ano passado e este ano, no fundo é um período que está aqui no meio entre a antiga política antigo quadro comunitário, este que está a terminar agora e o novo que vem aí. ou seja, no fundo pretende-se que não haja aqui um interregno de falta de apoio aos agricultores e, portanto, continuam em curso e a abrirem, obviamente já não com as mesmas dotações financeiras que existiam quando estava em vigência em pleno o quadro comunitário anterior, mas continuam a abrir as medidas de apoio ao investimento aos jovens agricultores e o caso das medidas agroambientais já neste momento só no próximo ano no novo quadro comunitário. Portanto, este ano o que aconteceu foi que os agricultores que se inscreveram no ano passado, novos agricultores que se inscreveram no ano passado nas medidas agroambientais, puderam fazê-lo durante estes dois anos, o ano passado e este ano, mas não houve este ano abertura para novos agricultores. Sim, no próximo ano é isso que vai acontecer, isso que se espera de acordo com o novo quadro comunitário, já num novo regime mas aí será, portanto, haverá novamente a possibilidade de novos agricultores em transição da agricultura convencional para a agricultura biológica ou novos a iniciarem atividade em agricultura biológica. A outra, aquilo que eu já aqui disse é que de facto a nova política agrícola e que estará refletida através do novo nosso plano estratégico para a política agrícola comum, tal PEPAC, tem, como eu já aqui referi, o apoio para a agricultura biológica nos tais regimes ecológicos no primeiro pilar e que serão financiados a 100%. Então a nossa proposta para a agricultura biológica isto é o futuro mas o futuro é hoje e portanto no nosso entender para que a agricultura biológica cresça de facto tem que se promover um aumento acentuado da produção nacional substituindo as importações mas para isso obviamente é muito importante que se aposte e que haja apoios financeiros nomeadamente na conversão durante o período considerado em média dois a três anos o investimento à agricultura biológica claro eu diria aqui um investimento diferenciado ou seja que abram mesmo medidas exclusivas para o investimento na agricultura biológica e de facto não estejas disfarçado de outras coisas que vais querer e que porquê e esta questão é muito importante porque aquilo que nós verificámos é que a própria agrobio que faz projetos de investimento aos associados verificou quando num contexto de abertura generalizada de uma medida para o investimento em que permite todo o tipo de de ações ou todo o tipo de agriculturas ou modos de produzir claramente a agricultura biológica normalmente ficava era desfavorável ou seja o que é que isto quer dizer quer dizer que muitas vezes percebia-se que e eu digo isto porque nós e isto é tão é tão não é estranho acho que isto mostra falta de informação e até de diretivas nacionais porque ou seja parecia que era diferente quando nós submetimos um projeto à direcção regional do Alentejo ou se o projeto era analisado à direcção regional de Lisboa ou se era na região norte ou se era na região sul o mesmo projeto podia chumbar ou podia ser aprovado ou podia ter imensas de ver quer dizer é impressionante a forma como os projetos são analisados no caso da agricultura biológica de uma forma diferenciada em função do técnico ou da falta de conhecimento que era o que muitas vezes era o que engraçava era uma falta de conhecimento sobre o que é a agricultura biológica então se não sabem o que é a agricultura biológica os técnicos estão a analisar imagine-se o que é que acontece e portanto foi que nós tivemos uma série de projetos tivemos que levá-los até à gestora do próprio programa porque eles não eram percebidos pelos técnicos que analisavam os projetos depois obviamente a assistência técnica e entretanto aqui a assistência técnica é outro aspecto chave no desenvolvimento da agricultura biológica porque o que nós temos é às vezes as pessoas não percebem mas o que nós temos em termos de assistência técnica é um serviço chamado serviço de aconselhamento agrícola e que as pessoas pensam que aquilo até é a assistência técnica não é o serviço de aconselhamento agrícola o próprio nome é um bocadinho com fundo de facto não é mais do que o serviço de aconselhamento agrícola que é um serviço de base voluntária é simplesmente para os agricultores estarem preparados estarem informados acerca da chamada condicionalidade na agricultura isto quer dizer que todos os agricultores que tenham apoios comunitários tenham pedido único têm que por exemplo respeitar as regras ligadas ao ambiente que são a tal condicionalidade e se não as cumprirem todos os anos que esperam receber um determinado apoio no âmbito do pedido único aquele pedido único pode-lhes ser cortado e às vezes leva cortes substanciais portanto isto pensa-se que isto é tudo a ciência técnica não é nada a ciência técnica é algo a pedido do agricultor que tem uma dificuldade com uma praga com uma doença com um aspecto que tem a ver com o próprio solo ou com um aspecto técnico associado a uma cultura ou uma semente ou o que for e é esta assistência técnica que nós estamos a dizer que é absolutamente necessário apoiar aliás a assistência técnica já foi apoiada financeiramente e atualmente não é e portanto pedimos também no âmbito deste PEPAC de facto que haja apoio de verdade para a assistência técnica porque reparem os agricultores em agricultura biológica estão dispersos muito dispersos pelo território e quando qualquer organização que tem que fazer assistência técnica ou um técnico um dos custos maiores que tem na assistência técnica é a deslocação aos agricultores não é o tempo a hora do técnico é a deslocação e isso é de tal forma que quando se apresenta a conta ao agricultor ele diz que não pode suportar aquilo portanto esta é que é a realidade e portanto há de facto um déficit de assistência técnica que se reflete depois nas produções de erros em problemas com pragas e doenças há muitos problemas que refletem a falta de informação que podia ser comatada com uma assistência técnica outro aspecto fundamental é obviamente o trabalho ligado à inovação à investigação e à demonstração obviamente hoje quando temos um programa que se chamava que a senhora ministra lançou há cerca de dois anos chamado programa de agenda de inovação terra futura eu gostava que essa agenda tivesse de facto lá uma componente forte também no âmbito da agricultura biológica porque claramente a agricultura biológica é um dos setores que precisa claro de maior inovação maior conhecimento e depois que haja de facto uma transmissão aos agricultores outro aspecto fundamental e agora já no domínio da comercialização isto é no domínio da viabilidade das próprias explorações agrícolas não é? nós estamos aqui eu estou aqui a falar de agricultura que pretende chegar alimentos que pretendem chegar ao consumidor não é? e portanto com esse objetivo é fundamental eu poder ter estar inserido numa organização de produção poder ter apoio à logística para que os meus produtos cheguem ao mercado com um preço mais acessível porque reparem na agricultura biológica um dos maiores custos não é na produção como algumas pessoas podem crer é mesmo na logística e portanto é fundamental que se promovam e se desenvolvem estas organizações de produção como eu disse os agrupamentos de produtor multiproduto porque vai permitir que os agricultores associados agrupados consigam colocar as suas produções já agora numa maior escala junto do mercado e a custos porque inferiores porque têm toda uma logística que já é exportada pela organização e outro aspecto é que também temos que promover e criar e desenvolver novos modelos de comercialização baseados numa aproximação clara ao consumidor estreitando aqui vencendo etapas como a intermediação ou seja menos intermediação e mais colocação direta nos consumidores e isso hoje há uma série de fórmulas que têm que ser testadas e que têm que ser cada vez mais promovidas porque o que nós assistimos hoje e eu dou aqui este exemplo que não é da agricultura biológica mas que os agricultores biológicos também podem cair nesta situação é por exemplo o exemplo extremo mas que não acontece só neste setor do leite convencional que uma das últimas coisas que eu assisti foi que a Lactogal deu um maior portanto deu um incremento aqui no pagamento aos produtores de 5 cêntimos ora só para percebermos o valor pago pela transformação aos consumidores aos produtores de leite convencional está entre os 0,25 cêntimos e os 0,30 ou 35 agora e repare este é o valor que é pago ao produtor de leite e a transformação a Lactogal decidiu pagar mais 5 cêntimos no fundo há todos estes problemas atuais dos custos ligados aos combustíveis e outros fatores de produção e o que é que acontece a grande distribuição disse que não está disposta a pagar mais ora e parece que a Lactogal que é se calhar a maior empresa até na Península Ibérica no âmbito da transformação e da produção do leite do leite já obviamente no pacote não consegue junto da grande superfície melhores preços pediu à senhora ministra para que intermediasse com a grande distribuição para que a grande distribuição pague mais há no final um preço aumenta o preço porque esse preço possa depois refletir nos próprios produtores portanto esta é uma realidade que nos leva a pensar que se toda a agricultura toda a produção de alimentos acabar num único canal que é a grande distribuição nós temos vamos ter sérios problemas portanto desenvolver outros canais de distribuição é fundamental obviamente não se promove e não se desenvolve uma agricultura biológica se não se divulgar se não se informar se não se não houver campanhas que promovam essa própria agricultura portanto obviamente é fundamental também depois para quase terminar eu tenho aqui um calendário de eventos de programa no fundo de visitas de alguns dos maiores eventos na Europa de agricultura biológica 11 diria de âmbito nacional mas que eu recomendo se houver a possibilidade que visitem outros a uma escala absolutamente mais pequena mas também onde serão discutidas questões importantes como por exemplo este seminário já na próxima semana em Lisboa sobre organizado pela AgroBio onde se vai falar de uma agricultura de baixo carbono e o exemplo será a agricultura biológica com diversos testemunhos de agricultores desde o leito biológico dos Açores à carne biológica à carne barrosã à horta e fruticultura à vinha e ao azeite e mesmo aos circuitos curtos e no final até será dado o exemplo como é que se pode como é que qualquer pessoa pode fazer a sua própria horta também um evento muito importante que tem três anos é esta Organic Food Iber é uma feira em Espanha que reúne os produtos ibéricos de agricultura biológica portugueses e espanhóis portanto isto é uma parceria entre Portugal e Espanha e neste momento é já uma ao fim de três anos é já uma das feiras mais interessantes produtos transformados na Europa para a agricultura biológica a outra que merece sempre uma visita para estarmos a par das novas políticas novas tendências desafios é obviamente haver uma visita ao próprio Congresso Europeu de Agricultura Biológica em Gordeus este ano 16 e 17 de julho a outra é algo que eu acho que merece pelo menos uma visita na vida é esta feira que é a Biofac na Alemanha que é a maior feira do mundo para os produtos biológicos que já se desenvolve há bastantes anos há 25 30 anos e é de facto um marco no âmbito das feiras e no caso da agricultura biológica dos produtos biológicos que merece de facto uma visita e por fim algo muito recente que foi vem do ano passado aprovado pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu é a existência de um dia europeu da agricultura biológica que a AgroBio vai promover com o próprio Ministério da Agricultura e outras organizações no dia 23 de setembro em Lisboa pronto é para já é tudo isto são depois os nossos contactos se quiserem sejam interessados em contactar a AgroBio esta apresentação eu depois deixo no espaço visual e o espaço visual pode partilhar com vocês portanto muito obrigado para mudarmos é preciso usar obrigado Muito bem Sra.Geneiro muito obrigada pela apresentação porque realmente fez-nos aqui uma explanação do que é a agricultura hoje e como é que é vista não é do ponto de vista político falamos dos números que realmente crescemos demos um salto muito grande entre 2020 e 2021 não é com 18% já da sal falamos também da dependência do derrama dos apoios claramente que este crescimento veio muito da nova abertura das medidas agroambientais também também no problema que este aumento não representa na produção de bens claramente que há poucos bens disponíveis para o mercado em modo de produção biológico ou seja estamos muito dependentes da importação é algo que realmente temos que combater e esta dependência principalmente na parte dos transformados falamos também da estratégia da no europeu nomeadamente do pacto ecológico europeu da estratégia quinta parte da biodiversidade do plano de ação europeu dos 25% que é a meta em 2030 da superfície agrícola útil e falamos também da política nacional no fundo também um bocadinho pouco desafiante não é? ou seja com a superfície agrícola útil atual já de 18% sendo que o objetivo em 2027 é chegarmos a 2% quer dizer aqui as coisas não estão alinhadas ou não se percebe muito bem o potencial deste modo de produção ou realmente a política não está bem alinhada com os interesses e com aquilo que podemos fazer atualmente também falou daqui do seu ponto de vista de algumas medidas que podem ser implementadas neste plano de ação nacional que não tem orçamento definido que realmente falte esse orçamento para a sua implementação e no fundo das suas propostas e da sua estratégia por isso parabéns muito obrigado pelo seu contributo e uma questão que eu queria colocar é se em 2030 não podemos estar nos 100% quer dizer para baixo da meta da União Europeia eu acho que podemos estar alinhados com a meta da União Europeia ou até cima o que é que acham os dinheiros acham que é possível eu acho que de facto só se for por falta de políticas porque o interesse existe e não será de certeza pelo interesse dos agricultores na agricultura biológica poderá haver falta de interesse de políticas públicas mas eu estou quero não é querer acreditar isto não é uma questão de fé eu tenho para mim que independentemente dos apoios políticos obviamente dos apoios financeiros são muito importantes mas sente-se cada vez mais a necessidade de mudar e há aqui uma aposta que eu sinto cada vez mais na agricultura biológica e portanto eu penso que nós chegaremos às metas mesmo até podemos mesmo até de acordo eu cheguei a fazer uns cálculos sobre isso e se crescêssemos à média que estávamos a crescer com base no último ano nós íamos ultrapassar inclusive o valor portanto não penso que agora o que eu reflito e o que eu acho que há que refletir é que na verdade não nos interessa só áreas em agricultura biológica isto não é só uma questão de ter a área toda relevada em agricultura biológica o que eu quero mesmo o que acho que todos nós queremos é alimentos que cheguem à mesa dos portugueses e já agora próximos e acessíveis e portanto é este trabalho é este trabalho que precisa de ser feito a agricultura biológica não é mais cara como muita gente eu repare isso é outras que eu deixo já aqui isto é uma provocação provavelmente virão aqui várias pessoas dizer que isso é tudo mentira não é que a agrobio uma das vantagens da própria organização é que nós para além de termos agricultores que fazem parte da direção da agrobio que são agricultores de facto de trabalho que produzem temos a própria agrobio tem projetos que estão ligados à produção e por exemplo ainda temos aqui está em curso um trabalho com as escolas o fornecimento de alimentos às escolas e acreditem que é mesmo difícil fornecer produtos às escolas como é perceptível a preços que são próximos dos convencionais mas é possível é que é possível agora e este é um dos grandes desafios é que nós temos que saber produzir melhor com mais informação mais eficiência com melhores produtoridades melhores que é possível e portanto quando nos vêm dizer a agricultura uma determinada cultura produz menos do que essa própria agricultura em convencional bem o que nós sabemos é que de facto no início no tal período de conversão há de facto uma baixa produção mas depois com a melhoria com a adaptação do próprio solo do próprio agricultor que se adaptou com novos conhecimentos com novas ferramentas e o próprio equilíbrio que se tende a estabelecer no próprio ecossistema agrícola a tendência é para aumentar a produção e ficar próxima do convencional mas também eu diria aqui uma questão importante é que por vezes o que é que nos interessa ter uma produção enorme onde 30% vai para o lixo se perde entre a produção e o consumo e este é um número que nós não podemos esquecer em termos gerais em Portugal há um desperdício enorme mas aí podia entrar na indústria transformadora não é? claro que podia entrar na indústria transformadora e quando nós há esse desperdício não se perde só o alimento perdeu-se tudo aquilo que teve a ver com a própria produção de alimento a água o solo recursos naturais claro e portanto ou seja há de facto aqui um enorme trabalho a fazer e aquele seminário que eu há bocado falei que é o tal agricultura de baixo carbono os exemplos que nós vamos trazer é precisamente esses que eu aqui referi como é que é possível produzir leite biológico gastando menos combustíveis fósseis menos adubos menos pesticidas menos trabalho de máquina essa mensagem é muito importante passá-la porque eu falo com muitos operadores que acontece comerciais até que querem potencializar o mercado mais local o que é certo é que tem muita dificuldade arranjar produtores que produzam e que assumem esse compromisso percebe por isso no fundo é preciso desmistificar este conceito e a mudança paradigma para que rapidamente consigamos que esta área que está a crescer cresceu imenso no último ano realmente reflita também em produto disponível para o mercado e para o consumidor porque um dos problemas das empresas é que estão muito dependentes das importações e tudo o que advém dessas implicações de importação e da questão da logística dos custos da parte ambiental da parte da ecológica é verdade agora a questão é claramente o que fazem portanto realmente no terreno mostrar que é possível e como é que se faz não é? repare eu dou sei que tipo pronto deu aqui o exemplo desta conferência com o fazer já nos preços de magias não sei se tem mais algum não por exemplo o que vai resultar o que vai resultar dessa provavelmente desse seminário é que nós depois vamos encetar um trabalho um trabalho que provavelmente vai dar numa publicação acerca precisamente para os diversos setores casos práticos de 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 tal agricultura de baixo carbono menos combustíveis menos edubos menos pesticidas e exemplos para os diversos setores claro que reparem isto aqui não há uma receita não há há ideias linhas de de condução sim práticas que levam a esses menores consumos de fatores de produção agora quando a pessoa dizer isto é eu posso garantir que vai ser assim é é é se aplicarem determinadas regras se as se tiverem informados se reunirem as condições no sol no clima é possível o que se passa é que às vezes isso por exemplo nós dizemos isso às pessoas que são instaladas na agricultura é que uma das primeiras questões é por exemplo que normalmente algumas vezes não acontece é que as pessoas vão fazer agricultura estou a falar de uma agricultura que pretende colocar produtos no mercado desconhecendo totalmente o mercado e pensando que o mercado aquilo que eles conhecem o grupo de amigos que eles têm e as pessoas que estão à volta deles são o mercado e são as pessoas que detêm a formação do mercado eu dou aqui um exemplo nunca não deixo esquecer não posso esquecer que por vezes apareciam pessoas aqui na associação a querer produzir determinados frutos que normalmente não há grande consumo em Portugal com pequenas áreas de produção onde que na verdade esses produtos produzidos aí esse tipo de produtos era só o mercado local ou regional mas depois não havia ninguém que os consumisse para além dessa pessoa gostar imenso desse produto e dos amigos dela também gostar nós dissemos logo àquela pessoa desculpa mas a nossa informação nós não estamos aqui o que lhe posso dizer é que não achamos que isso possa ter caminho a não ser numa produção de alto consumo para si para os teus amigos agora para colocar no mercado não estou a ver onde é que está o mercado para esses produtos portanto ou seja qualquer pessoa aqui não é diferente as pessoas têm que perceber o que é que o mercado quer o que é que as pessoas com vista consumidor procura e as próprias organizações e Sónia uma das questões que se verifica mais é que muitas vezes as pessoas vão atrás de aquilo que ouviram dizer eu nunca não posso esquecer da história dos cogumelos dos mirtilos dos mesmo das plantas aromáticas foram tudo correntes foram uns atrás dos outros os primeiros tiveram alguma oportunidade os que vieram atrás alguns deles já não tiveram hipótese e alguns foram mesmo projetos que foram perda com perdas substanciais portanto cuidado e a organização fez toda a diferença claro e depois pronto depois não havendo organização que era assim que acontecia esses produtores estavam completamente sem rede e não tinham até eram capazes de produzir porque há uma questão aqui fundamental é que produzir até pode ser a parte mais fácil comercializar é que pode ser a parte mesmo mais difícil e é muitas vezes a parte mais complicada e aí é onde tudo falha e portanto muita atenção ao mercado a como se aproximam do mercado acima de tudo tem que se produzir aquilo que o mercado e o que as pessoas estão disponíveis a pagar claro é isso a questão é que também vamos já passar para as questões tem a ver muito com a questão da sensibilidade o que eu noto é que eu falo muito com jovens como podem imaginar na minha primeira consultora e realmente o que se nota é que estão muito disponíveis eles próprios querem esta questão desta reconversão esta mudança de paradigma para uma agricultura mais ecológica e biológica a questão é como é que olhamos como é que se faz esse trabalho para as pessoas para os produtores que têm 50 60 anos não é? que estão dentro da média da idade dos produtores na sua opinião como é que se faz esse trabalho? desculpa é que agora tenho que repetir a pergunta eu abri o chat e estava já aqui a ver as questões no chat a questão tem a ver com a questão da idade não é? se nota que as pessoas os jovens estão sensíveis a este modo de produção mas os produtores com 50 50 60 anos ainda não têm essa perceção e pronto não sei esse nível do ponto de vista da agrobia o que é que vocês têm eu vejo duas hipóteses duas possibilidades a primeira é que de facto essas pessoas são as que apresentam maior dificuldade em transitar para a agricultura biológica sobretudo eu diria até pessoas que já fazem agricultura não é? pessoas que durante uma vida fizeram agricultura que eu não chamo convencional e agora porque existem uns apoios decidiram passar para a agricultura biológica atenção tem de facto que se informar conhecer o método conhecer como se faz a agricultura biológica e fazer formação de base fazer formação de base conversar com outros agricultores é muito importante o agricultor como é normal quer gosta de ver para querer e portanto ele visitar outros agricultores que já são agricultores biológicos e haver uma conversa franca com esses agricultores explicar quais foram as dificuldades porque isto não é um mar de rosas ou seja há dificuldades e portanto é muito importante que conheçam o trabalho de outros agricultores que já estão há mais anos no terreno na agricultura biológica e percebam como é que as coisas se fazem quais as suas dificuldades porque passaram para não repetir ora estes são e com estas pessoas mais velhas tem que haver aqui um acompanhamento e uma proximidade maior e uma sensibilização claramente com os mais novos as pessoas por si normalmente já têm uma disponibilidade e uma força e uma energia que os leva a fazer coisas que nunca imaginaram ou que não sabem mas também há um risco porque repare muitos dos novos agricultores vêm da cidade aliás a cidade será provavelmente qualquer cidade as áreas urbanas serão os fornecedores dos futuros agricultores não é do campo que vêm os novos agricultores espero que não escandalize ninguém no futuro os novos agricultores vêm sobretudo das cidades das zonas urbanas que é onde as pessoas vivem a generalidade das pessoas vivem dois terços das pessoas em Portugal vivem nas cidades nas vilas portanto é daí que virão os novos agricultores sobretudo os novos agricultores quer dizer que não venham obviamente das zonas rurales mas é daí isto o que é que quer dizer quer dizer que muitas destas pessoas não têm qualquer formação ideia de agricultura não fazem às vezes o que sabem é que o campo há uns pôres do sol muito bonitos os passarinhos andam a se romantizar e não sei o quê e depois a realidade é mais dura não é bem mais todos os dias é preciso fazer coisas seja sol ou chuva ou o que for portanto é duro mas é compensador sobretudo porque nunca se esqueçam a agricultura o principal objetivo é produzir alimentos de que todos necessitamos e que queremos que cheguem a nós saudáveis para sermos saudáveis e que tenham sido produzidos obviamente de forma responsável portanto ou seja aos mais novos há aqui um trabalho que eu acho que é sobretudo de assistência técnica formação e informação e colocar fazer com que eles coloquem os pés bem assentos na terra porque se não dá a geneira também tem uma grande missão pela frente é mas é possível é possível nós gostamos muito de ir às escolas e fazemos um trabalho com as escolas muito interessante mas agora vou-me calar vamos então aqui para as questões 7 tem a ver com a questão das diferenças entre a agricultura biológica em relação à biodinâmica e a agricultura sintrópica não sei se queres já clarificar esses pontos que são aqui com o Miguel Vaz que fala nessas questões muito bem todos esses modos de fazer no fundo uma parte dessas atividades são atividades que nós já fazemos na agricultura biológica outras são diferentes sobretudo num conceito que é por exemplo a parte da chamada agricultura sintrópica tem a ver com a floresta e com nós podermos haver uma relação íntima e próxima entre a floresta e a agricultura que nós obviamente também defendemos nós não defendemos campos rasos de uma monocultura ou de qualquer coisa acho que achamos temos a certeza que há uma ligação próxima que beneficia que ambas as áreas beneficiam entre a agricultura e a floresta portanto eu não vejo nenhuma incompatibilidade vejo formas diferentes de fazer em que numas a ideia por exemplo de cultivar produtos agrícolas no meio de uma floresta é elevada não é elevada a um extremo mas é elevada de uma forma que de facto necessita de uma proximidade de um acompanhamento de um de um cuidado que exige outra coisa que em termos por exemplo de produção de colocar produtos no mercado existe todo um trabalho de ligação aos mercados aos consumidores muito próximos com essas áreas que por vezes pode não ser compatível com a necessidade por exemplo de produzir mais eu tenho conhecimento por exemplo de áreas que visitei em Portugal por exemplo num projeto muito interessante em Odemira numa área que era em permacultura por exemplo e que é um projeto comunitário se está na internet que é o projeto da Amera e o que eu verifiquei é que eles não conseguiam tinham uma área enorme mas não conseguiam alimentar a comunidade que vivia lá tinham sempre que comprar bastante produção fora ou seja o que é que eu quero dizer com isto há que dimensionar e há que estabelecer aqui uma relação homem família à produção próximo para que não haja disrupções e não haja dificuldades de alimentação ou abastecimento portanto eu acho que essa ideia não está suficientemente passada na minha opinião para que esse tipo de produções essas formas de fazer avancem de uma forma mais que seja mais comum mas são tudo técnicas que eu acho que são muito positivas e que nós obviamente partilhamos com a agricultura biológica biológica em artículos na sua opinião qual deverá ser a diferença mínima de preço ao produtor e ao consumidor tendo em conta as diferenças de produtividade e o aumento de custo de produção questiona Miguel Varto eu o conhecimento que nós temos é que obviamente mais uma vez temos que sempre analisar a situação e o caso que está em causa a situação que está em causa mas a informação que temos é que as produções no produtor não têm que ser necessariamente muito mais caras ou com custos muito mais elevados que uma produção convencional porque há todo um conjunto de métodos de práticas que não são usadas na agricultura convencional e por não serem usadas na agricultura convencional têm impactos no trabalho de máquinas têm impactos com custos e combustível e horas e homem nesse tipo com esse tipo de práticas portanto do modo geral e sobretudo passando a fase de conversão a produção biológica não é necessariamente mais cara na produção e aliás nós temos vários casos que conhecemos que alguns produtores até gastam menos gastam menos dinheiro na produção do que um produtor convencional e a diferença de preço do final no consumidor na nossa opinião entre os 20 a 30% mais porque se passar para os 50 ou 100% não chegará a grande parte dos consumidores nós defendemos uma agricultura biológica para todos não defendemos produtos biológicos só para algumas pessoas portanto isto não é gourmet isto não é gourmet é alimentos para todos o que temos que é e isso é um pormenor muito importante para lá a par da prática e do desenvolvimento da agricultura biológica deve também desenvolver-se hábitos de alimentação novas dietas alimentares novas informação não é nova é antiga informação aos consumidores às famílias de base às crianças nas escolas para que elas se possam alimentar de uma forma saudável sem terem que necessariamente comer simplesmente os mesmos tipos de produtos com as mesmas ideias de que aquilo é que me alimenta e com aquilo é que eu vou ter força porque se eu não comer aquilo eu daqui a bocado caio para o chão portanto há muita coisa há muitos mitos e a educação para a alimentação é fundamental a par da agricultura porque a agricultura tem a ver com a alimentação e quando se separa a agricultura da alimentação temos um problema sério até uma parte hoje dos produtos que são colocados no mercado os agricultores que os produziram nem sabem para quem vão nem quem se destinam e portanto esta perda de ligação entre o produtor e o consumidor no nosso entender é também negativa negativa para uma ideia de um alimento mais saudável e mais de acordo com aquilo que o produtor quer João Carvalho questiona quais as razões que explicam que Portugal seja deficitar em produtos bio em mais de 70 milhões de euros quer dizer o que eu é óbvio aqui a grande questão é que a maior parte das pessoas que estão a fazer que estão em agricultura biológica estão como eu já disse os tais 73% em áreas de pastagens florais e culturas de cerveza ligadas à produção animal e portanto não colocar produtos no consumidor diretamente reside claramente aí portanto reparem uma coisa em Portugal em média 50% da superfície agrícola útil em termos gerais são pastagens florais e culturas reserventes na agricultura biológica é mais 20% destas áreas ora nós ainda temos aqui um déficit maior em termos da necessidade de colocarmos mais legumes frutas cereais no mercado nacional portanto há muito a fazer aí portanto temos que e por isso é que nós também defendemos e dissemos há vários governos que quando se fala da agricultura biológica mesmo os apoios devia-se diferenciar os apoios dentro da própria agricultura biológica o mesmo apoio deve ser diferente se for para uma pastagem ou se for para fruticultura horticultura produção de animal produção animal de carne que chega ao mercado não é para ser vendida simplesmente no convencional ao mesmo preço portanto há muito a fazer nesse campo para termos mais produção na mesma questão com essa certificação do plano estratégico para a agricultura biológica em Portugal é a mesma coisa produtos agrícolos em resíduos zero e biológicos na sua perspectiva o modo de produção biológico é assumido da mesma forma na produção e na certificação em Portugal e Espanha começando pela história do resíduo zero a questão do resíduo zero é o seguinte com essa certificação o que se pretende é que para um conjunto de produtos estabelecidos nessa certificação dita certificação resíduo zero há um conjunto de produtos enlencados esses produtos não podem chegar ao mercado com resíduos mas não quer dizer que eles não tenham uma pegada ecológica para trás no solo na água quer dizer eu consumo um produto com resíduo zero mas esqueci tudo o que levou à produção desse produto com resíduo zero o que está lá para trás que eu não vejo a forma como foi produzido aquilo que foi como foi feito não me interessa eu só quero é comer o produto com aquele que há a certificação de resíduo zero simplesmente não é responsável e a agricultura não é o estado em que aquele alimento chegou ao consumidor mas sim todo desde a sua do momento em que se colocou a semente na terra a chegar ao consumidor e é preciso analisar e perceber se esse produto de facto foi produzido de forma responsável ou deixou algo para trás e portanto não acho que o resíduo zero seja uma solução é marketing da minha opinião e depois havia outras duas questões acho eu ainda na sua perspectiva o modo de produção biológico é assumido da mesma forma na produção e na certificação em Portugal e Espanha vamos lá ver a regulamentação europeia é igual em Portugal e Espanha agora o que nós podemos sempre dizer é achar é que porque reparem uma coisa o sistema de certificação há uma regulamentação europeia e há um sistema de certificação que é controlado pelos estados membros e cada estado membro tem que responder perante a comissão europeia relativamente aos padrões que são exigíveis associados à legislação portanto cada estado membro tem que os fazer cumprir e a informação que temos é que nós não temos aqui informação no sentido que em Espanha se é menos cuidadoso ou não fiscalizem como fiscalizam cá em Portugal ou lá sejam mais brancos não tenho essa mensagem reparem existem dados estatísticos sobre a fraude na agricultura biológica e a fraude a números nós fomos convidados há dois anos para estar numa explicação numa formação uma ação precisamente a falarem sobre esta questão da fraude na agricultura biológica e a fraude na agricultura biológica é bastante baixa e a fraude tem sobretudo a ver com sobretudo a ver com matérias-primas que vêm fora da Europa para a Europa ou então com casos particulares como foi o caso do azeite em Itália e muito menos com hortícolas com frutas os problemas estão muitas vezes como eu disse em matérias-primas que a Europa é deficitária eles vêm de países terceiros e aí até já houve fraude também com problemas com certificadoras por exemplo em Itália e outros que certificavam esses produtos e esses produtos depois acabaram todos na Alemanha é o caso dos cereais que eu estou a falar foi uma fraude gigantesca e que acabou tudo na indústria na indústria alemã para a transformação se é esse pequeno almoço mas foi descoberto e de facto tinha a ver com eram produtos que vinham por exemplo do Egito da China e chegavam à Roménia ou à Bulgária havia uma certificadora que punha um carimbo a dizer que os produtos eram biológicos mas reparem a fraude e os problemas existem em todo tipo de atividades e aqui mas não é maior aqui do que existe nos outros lados e como digo estava no domínio dos 4% em termos dos produtos que chegam ao mercado portanto não era significativo mas temos que estar sempre atentos e a nova legislação europeia é mais exigente embora às vezes possa parecer que não mas tem vai ter tem já sistemas de controle que vão ser mais exigentes e vai haver também do ponto de vista por exemplo em Portugal dou este exemplo que todos os casos vai haver um que é o caso deste portal que já está em curso que é o portal da agricultura biológica lançado em novembro pelo governo português onde vai ter lá também tudo que são os casos de empresas ou agricultores que tiveram problemas com fraude ou outras substâncias do cadastro e isso vai ter que ser público isso vai ter que ser público e portanto a tendência é para que haja mais transparência e não menos transparência então a agroindústria biológica em Portugal deve estar a crescer ao mesmo tempo que as produções biológicas não ou seja o que é que foi isso que eu há bocado disse ou seja a agroindústria para o biológico podia crescer mais mas como há falta de matérias-primas nacionais eu até diria que hoje qualquer empresa ligada ao ramo da alimentação quer ter um produto biológico para no mercado para colocar no mercado só que neste período neste período da pandemia houve problemas graves de abastecimento sobretudo de produtos que vêm matérias-primas que vêm fora da Europa e que houve muitos problemas relacionados com o transporte e com a logística então a nós subiu imenso os preços dessas matérias-primas e houve muita dificuldade por isso aqui a necessidade e a oportunidade de produzir nacional é fundamental nós temos que apostar nos cereais e não é necessariamente no trigo nós temos terrenos bons para produzir centeio cevada aveia e portanto estes cereais são muito importantes e portanto e podemos também produzí-los cá e portanto há que trabalhar nisso que produções agrícolas têm maior potencial para serem exportadas na vossa opinião? eu acho que claramente a questão das frutas também dos legumes das leguminosas e obviamente depois há sempre aquelas produções clássicas que continuam a ter e que têm muito boa aceitação lá fora que é o vinho biológico o azeite biológico e portanto há muito potencial há outra repara um setor pouco falado mas que eu acho que vai ter cada vez mais espaço para crescer que é ligado à aquacultura biológica aquacultura biológica ou aquacultura biológica tem um espaço muito residual é muito residual e está ligada sobretudo a mariscos ou bivalves e são meia dúzia de empresas mas há um potencial enorme porque nós cada vez no futuro quem no futuro que já há hoje cada vez mais se quiser alimentar também com peixe o peixe vai ter cada vez mais tendência a vir do mar e mais de produções 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 tipo aquaculturas neste caso aqui seria em biológico portanto é um setor que tem potencial para crescer como são no gases para a agricultura biológica os fertilizantes e produtos controladores de pragas e doenças questiona Manuel Sousa esses produtos são homologados seguindo os mesmos princípios que seguem qualquer outro produto que é homologado pela DGAV Direção-Geral da Agricultura e Veterinária e passa pelas mesmas etapas que passam o outro qualquer produto simplesmente só são aprovados só podem chegar ao mercado os que cumprem os que estão dentro de uma lista que são um conjunto restrito de substâncias de origem natural e só se pertencerem a essa lista é que podem vir a ser aprovados mas a questão aqui é que nós temos tido alguma dificuldade na existência desses produtos no mercado português porque o nosso mercado é menor do que por exemplo Espanha que tem um universo de agricultores muito maior e portanto as empresas também não estão muito dispostas a restar portanto o que nós defendemos é mais uma homologação europeia e que depois o produto tanto possa servir em Espanha como possa ser o produto qual o papel que as hortas urbanas podem ter na promoção da agricultura biológica tendendo a que não se certificam as respectivas promoções a vantagem das hortas urbanas é que encaixa precisamente naquela ideia que eu digo que eu referi e é o livro que nós lançamos e que vai ser sair no dia 5 de maio que é um livro que é um manual de agricultura biológica mas a vertente é só de horticultura que é no fundo é hortas para todos ou seja é possível qualquer pessoa pode construir a sua horta segue o método não é certificável é autoconsumo atenção a ideia da certificação só tem a ver com a colocação de um produto no mercado que eu pretendo vender para autoconsumo faz sentido a certificação a certificação o tema a ideia é garantia ao consumidor ora se eu consumo para mim próprio se eu vou consumir para mim próprio não preciso certificar não faz sentido portanto agora as hortas urbanas têm um potencial enorme mas têm riscos e é preciso avaliar as condições no local de poluição dos solos as contaminações da água e tudo mas tem uma função fundamental a vários níveis não só do ponto de vista alimentar mas também do ponto de vista recreativo saúde mental de biodiversidade na própria cidade ainda ontem vi um programa muito interessante recomendo que deu na Antena 3 de uma especialista inglesa sobre a saúde mental e como é que o espaço e a biodiversidade se liga à saúde mental e a importância de vivermos próximos da natureza e com a natureza a rodear-nos é fundamental nós somos seres vivos nós somos seres que estão naturalmente estão inseridos na natureza e quando nos colocamos e vivemos simplesmente debaixo de um prédio temos problemas as pessoas sentiram muito isso na pandemia não é? a Maria Ribeiro questiona a aplicação sistémica de cobre em vinha não terá tanto impacto ambiental como aplicar um fungicida de síntese de nova geração em número reducido de aplicações? não tenho essa informação no entanto sei que há progressivamente cada vez mais restrições ao uso do cobre e portanto certamente num futuro esse uso dessas substâncias será limitado e terão que surgir outros outro tipo de práticas que ajudem a como matar a não poder aplicar ou pelo menos nas quantidades que são necessárias conhece considera que os portugueses têm poder de compra poder de compra ter até um terço a superfície de agricultura em produção biológica? eu acho que repara quanto maior for a produção mais baixos serão os preços o contrário é que não é verdade ou seja quanto menos produção eu tiver que importar mais produtos os preços tendem a ser maiores no final ao consumidor portanto o que eu quero dizer é o seguinte consumir produtos biológicos eu também não devo consumir os produtos biológicos da mesma maneira que consumo um produto convencional vou explicar aquela ideia peregrina de que consumir morangues em dezembro ou consumir ou seja consumir produtos fora da sua época de produção é caro é caro no convencional e é muito mais caro no biológico repara hoje em termos gerais as pessoas já não se sabem alimentar desculpem dizer isto eu próprio às vezes também falho mas o que eu acho é que nós temos que nos devemos cada vez mais nos alimentar de acordo com a sazonalidade ou seja de acordo com a época normal de produção dos produtos e também pela abundância dos produtos o que é que isto quer dizer com estas duas ideias a sazonalidade e a disponibilidade eu posso ter produtos biológicos mais acessíveis agora eu queria consumir em biológico tudo fora da época que também há produtos biológicos fora da época que vêm de outros países ora eu aí pago o preço e é um absurdo e portanto eu tenho que saber fazer as minhas escolhas mas perceber como é que eles em que época eles são produzidos qual é a sua disponibilidade e ali eu tenho preços mais acessíveis para consumir produtos biológicos Para terminar o seu dinheiro quais são as áreas via onde é mais necessária a investigação e o desenvolvimento na sua opinião Eu julgo que a questão dos cereais é muito importante porque eu acho que aí falta informação e também alguns mitos e já se perdeu já não se sabe como é que se cultiva as nossas porque essa é a outra nota que eu gostaria de dar aqui Quando nós falamos de alterações climáticas mais do que andarmos a inventar a todo momento novas espécies novas já não há novas espécies mas novas variedades novas tipos novas raças ou o que for vamos olhar para aquilo que é que são as nossas variedades e as nossas raças autóctones que estão aí há centenas ou milhares de anos que já passaram por também períodos de lembro-me já houve entre o século 2000 o século desculpe o século XIV e o século XIX houve uma pequena idade do gelo ora durante 400 anos ou 500 anos houve plantas e animais que se tiveram que adaptar ir adaptando a alturas com frio e portanto o que é que eu quero dizer com isto quer dizer que as nossas variedades e as nossas raças provavelmente serão as melhores adaptadas às alterações climáticas mas ninguém quer saber disso estão absolutamente esquecidas e num museu no centro de germoplasma no banco de germoplasma em Braga no caso das plantas e estão absolutamente esquecidas de dar um trabalho enorme a fazer nesse campo recuperar as nossas variedades e as nossas raças para a produção e também voltar a uma produção por exemplo de sequeiro onde agora se pensa que simplesmente ou há água ou não vamos conseguir produzir nada há água importante temos que saber é produzir com pouca água não é com muita água portanto há muito a fazer muito a mudar há mitos há informações que nos querem passar que têm conveniência em que seja assim e portanto atenção estejam informados metam as mãos na terra e todos podemos ser a tempo parcial o tempo inteiro todos podemos ser agricultores e é bom ser agricultor sem dúvida obrigado pelos desafios também que nos deixa e por toda esta partilha que foi obrigado x x x x x x